O orgasmo que as mulheres são acostumadas é um espirro-orgássico, que é um e a gente já fica feliz da vida. Depois que você descobre a potência de um orgasmo com uma grande descarga, não é nem comparável. Eu posso considerar que o meu primeiro orgasmo foi depois dos 30. Lene, hoje nós vamos falar de sexo. Você lembra do seu primeiro orgasmo? Foi bem tardio, porque eu fui criada em uma família assim que a minha mãe é muito religiosa, então pra ela sexo era proibido, sexo era pecado. Então eu fui aprender que sexo é prazeroso e que eu tenho que primeiro me conhecer muito tarde. Você acha que a maioria das mulheres tem o primeiro orgasmo, mas que tem orgasmo sozinha ou acompanhada? Ah, eu acho que a grande maioria das mulheres ainda tem acompanhada, porque eu costumo dizer que a gente pula um capítulo muito fundamental da nossa história, que é sexualidade. A gente pula o capítulo da sexualidade e vai pro sexo. E a sexualidade, a gente tá falando sobre individualidade. E sexo, a gente tá falando sobre ser dois, né? Sobre essa troca a dois. Como a gente vive numa sociedade extremamente machista e repressora, nós mulheres aprendemos desde cedo que o nosso lugar é como objeto de desejo do outro. A gente nunca aprendeu o que a gente deseja. A gente nunca foi incentivada a ser sujeito desejante, né? Então quando a gente pula esse capítulo da sexualidade, a gente entende que essa descoberta do prazer é só em relação ao outro. E ainda a grande maioria das mulheres não se toca, não se masturba, não tem coragem nem esse desprendimento da moralidade pra poder pegar um espelho e olhar pra sua própria vulva. O machismo tem culpa que a maioria das brasileiras não goza? Ah, e se tem, né? Se pudesse nomear um grande culpado, sem dúvida, é essa estrutura patriarcal e machista em que a gente vive. Que, de fato, usurpou todo esse lugar da potência de ser mulher, da gente poder se conectar com o nosso ciclo, se conectar com a nossa subjetividade. Eu achei engraçado você falar que você teve o seu primeiro orgasmo de verdade depois dos 30 anos, porque a gente imagina, uma mulher que trabalha com sexualidade feminina deve ser aquela mulher transona, que já fez mil coisas e tal. Então parece que teve aí uma própria jornada sua em busca da sua sexualidade. Eu já tive muitas experiências sexuais com homens, com mulheres, com mais de uma pessoa. Eu já vivi muitas coisas. Eu me achava muito bem resolvida sexualmente, mas era um bem resolvida para o outro. significava performar para o outro. Nunca tinha ali um lugar de entendimento da minha presença, do meu prazer, do que fazia bem a mim. Mas a minha virada de chave foi entender, cara, e eu? O que eu gosto? Nunca soube o que me fazia gozar, o que me fazia ter prazer, o que me fazia esquecer. E o que foi esse estalo? Eu comecei a me questionar, depois de muito tempo trabalhando numa empresa, o que me dava prazer na vida. Poder ir num bom restaurante, poder fazer uma grande viagem, poder comprar uma roupa, sei lá. Então tudo o que me dava prazer estava muito relacionado a esse lugar de privilégio, de consumo. E eu não lembrava mais o que não tinha a ver com consumo, mas o que tinha a ver com prazer de fato. Sabe aquela sensação de fluxo? Que de repente você está fazendo algo que não tem tempo envolvido nessa dimensão. E aí eu tomei essa decisão de sair do mundo corporativo e tirar mais um ano sabático para tentar achar coisas que me davam prazer. Fui fazer aula de canto, aula de dança, aula de desenho, pra reassimilar essa sensação de fluxo no corpo que eu não vivia mais. E que momento no meio do seu sabático que você falou é tesão feminino que eu vou trabalhar? Durante esse período eu fiz uma massagem tântrica na época. Acho que esse pode ser o marco do meu primeiro grande orgasmo. E no fim, vi o quanto a gente era privado de viver essa potência da sexualidade mesmo. Porque a gente é convidado o tempo todo pela sociedade neoliberal a ser produtiva, né? E o prazer é o oposto disso. O prazer não tem nada a ver com produtividade. Tem a impressão que eu tenho que a gente fez isso até com o sexo, né? O sexo virou produtivo. Você precisa do resultado sexo direcionado ao orgasmo porque é só esse produto que interessa, né? E isso estraga o prazer do sexo. É isso. Até a produtividade entrou pro cenário da intimidade, né? Da sexualidade. E quando a gente descobre, né, esse orgasmo da sua individualidade que não tem nada a ver com o outro, de você se masturbar, de você se autoestimular, você passa a ter uma relação muito mais saudável com o outro. Porque é muito diferente, né? A relação com a sexualidade e a relação no sexo. Na sexualidade você tá falando sobre você mergulhar numa sensação, você fazer uma viagem interna, você se permitir, né, vivenciar esse corpo. Na relação a dois você tá falando de troca afetiva. Acaba às vezes sendo uma dicotomia, né? Porque toda mulher tem direito a viver o orgasmo. Agora, não é pra ser mais uma obrigação, né? Não é pra ser mais um checklist ali de coisas que você tem que ser pra ser uma super mulher. A gente escuta muito, né? A mulher, ela é muito mental no sexo e tal. A mulher consegue ter um orgasmo sem meter a cabeça no meio? Consegue. Pois a mente tá tentando sempre manipular essa experiência do corpo, né? E o que a gente vive aqui nessa terapia orgástica é justamente isso. É você não ficar refém do orgasmo. Então, quando você tá quase lá, respira. E aí, essa sensação que você tem é que você vai perder. Mas é isso mesmo. Respira pra você continuar nesse fluxo do teu corpo. Pra você conseguir sentir da onde tá vindo aquela sensação. Ai, tá vindo pra cá, tá vindo pra lá. Respira, deixa isso fluir. Não fica canalizando isso ali, só ali, genitalizando. Porque o orgasmo pode ser no corpo todo. E essas pessoas que conseguem gozar olhando pra outra pessoa, dando um abraço na outra pessoa, conseguem ter essa presença de saber exatamente o que tá acontecendo no seu corpo. Não precisam sair desse momento presente pra fantasiar. O orgasmo nada mais é do que uma descarga hormonal, né? Explica o orgasmo aí pra leigos. Então, o orgasmo é uma descarga libidinal, né? Então, todas nós, pra gente se manter num estado mais ou menos de equilíbrio, a gente precisa ter descargas. A gente vai acumulando tensão, essa tensão vira uma carga, e aí a gente tem uma descarga. Então, é um triângulo equilátero. Todas as partes têm que ser iguais. Car é tensão, carga é descarga. E aí, a gente tem várias maneiras de descarregar. Então, fazer um esporte, fazer uma coisa que você gosta, fazer uma coisa que te coloca nesse estado de fluxo. Mas, se a gente pensar numa usina, a principal turbina de descarga é o orgasmo. Então, o orgasmo nada mais é do que você perceber essa tensão acumulada no seu corpo e vivenciar essa descarga. A gente precisa ressignificar o que é sexo, porque enquanto o sexo for igual à penetração, a gente vai sair muito no prejuízo, nós mulheres. Penetração, depois que a gente descobre o que é sexo, de verdade, é ato de compaixão com o parceiro.